Estaremos aqui reunidos, com o salão de Jerusalém, com o amor de Deus, com o Espírito Santo nos vem. Estaremos aqui reunidos, com o salão de Jerusalém, com o salão de Jerusalém, com o amor de Deus, com o amor de Deus, com o amor de Deus, com o amor de Deus. Estaremos aqui reunidos, com o salão de Jerusalém, com o salão de Jerusalém, Deus te abençoe, Deus te abençoe.